Fala perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vim trazer para vocês três perfumes florais que são maravilhosos ou para você presentear ou para você usar como a sua assinatura mas antes de continuar já peço a você que já deixe seu like já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte da nossa família de perfumados. Também quero te convidar para me seguir lá no Instagram se você ainda não me segue sempre deixo passando aqui para vocês o meu arroba também deixo aqui no box de informações o link é só você clicar que você é direcionado lá para o Instagram lá tem sorteio eu posto com mais frequência então a gente consegue ter uma relação mais próxima te aguardo por lá também então vamos aqui para esses três perfumes nacionais florais que são aquele tipo de perfume coringa sabe que toda mulher deve ter ou homem também se curte perfumes florais é uma ótima opção para presentear ou para você que pretende ter apenas um perfume na sua coleção vamos começar com um perfume que tem tempo que eu não falo dele aqui é um perfume da Jequiti que me ganhou desde a primeira borrifada foi o meu primeiro perfume da marca então eu tenho um carinho especial por ele tô falando do Ana Furtado que vem nessa caixinha super bonitinha a caixa vem com essa flor aqui na frente né é um perfume que lembra bastante os perfumes da linha Miss Dior tem gente fala que ele parece muito com Miss Dior Cherie aquele da pipoca caramelada não cheguei a conhecer esse perfume então não posso falar para vocês da semelhança do Ana Furtado com ele ele vem nesse frasco também que eu acho bem bonito a dele é de plástico mas é um perfume que vem é um design bem bonito ele tem 100 ml e esse aqui meu gente já tá pela metade faz um tempo eu deixei de usar ele faz tempo que eu não uso até mas era um perfume que eu usava muito muito para ir trabalhar porque ele tem uma fixação muito boa na minha pele ele é um perfume que vai nessa linha chifre bem elegante levemente adocicado fresco que dá para usar no calor e no frio é um perfume que dá para você ir desde ocasiões mais elegantonas até do jeans a camiseta então é um perfume bem bom mesmo para ser assinatura e ótimo para presentear tem um precinho maravilhoso e é um perfume que me ganhou desde a primeira vez e causou para mim uma boa impressão da marca foi o primeiro perfume que eu conheci da Jiquiti então fiquei curiosa em outros tem poucos até hoje esse aqui é um perfume que com certeza eu quero manter na coleção tem um ótimo custo-benefício então se você gosta de perfumes florais chifres levemente adocicados se você era apaixonada pelo Miss Dior o da versão 2012 e que é um perfume que vai mais ou menos nessa vibe para um precinho maravilhoso esse da Jiquiti aqui para vocês é uma ótima dica o Ana Furtado que é o primeiro da nossa lista de hoje próximo perfume é muito comparado a um perfume que já foi o meu perfume assinatura mas eu não acho tão parecido assim não mas muitas pessoas acham tô falando do Luna tradicional da Natura que é esse perfume aqui quem me acompanha desde o começo do canal sabe que esse perfume não é o meu favorito muito da marca nem entra muito aí nos meus vídeos porque não é um perfume que me encantou demais apesar de ter muita gente que fala que ele é parecido com o Coco Mademoiselle ele tem sim uma estrutura chipe ele é um perfume que abriu aí essa linha mais elegantona na linha da Natura é um perfume que eu acho super coringa facílimo de agradar é muito bem vendido na Natura desde o seu lançamento não é à toa é um perfume que tem esse lado também chipe bem elegante um floral fresco ótimo para o clima do Brasil e que é um perfume que combina com vários estilos também de pessoas de mulheres tem muitos homens que também gostam de usar esse perfume e ele também combina com as mais diversas situações é um perfume tiro certo também na hora de presentear então para você que busca aí um perfume para dar de presente para alguém especial na sua vida ou para você que quer ter apenas um perfume também para trabalhar para sair ele vem bem na vibe ali do nosso primeiro perfume o ano furtado só que eu acho esse aqui um pouquinho mais adocicado e esse aqui mais floral um pouco mais com esse lado mais cítrico da bergamota mais aparente é um perfume que já é sucesso aí de vendas mas se você ainda não conhece o Luna tradicional eu super indico para vocês se você busca um perfume que vai nessa vibe de perfume chifre com essa saída mais fresca com a bergamota essa nota de rosas e um fundo de patchouli bem equilibrado esse aqui gente é um perfume maravilhoso da Natura apesar de não ser o meu favorito eu sei que é o favorito de muita gente e eu reconheço a beleza e a qualidade dessa fragrância então mais uma dica para vocês de florais para ser assim Natura ou para presentear o Luna tradicional da Natura esse frasco aqui gente eu acho que ele é de 75ml se eu só confirmar aqui com vocês isso mesmo tá então esse frasco aqui do Luna ele é de 75ml mas também tem um preço bem legal e a Natura sempre tem promoções para você que ainda não tem a sua consultora Natura eu vou deixar aqui para vocês no box de informações o link para o espaço Natura da minha consultora que esse mês está com o cupom Cláudia que te dá um desconto extra lá no final da sua compra e também ela tem um grupo de transmissão onde ela passa para a gente todas as promoções qual é o cupom que está valendo no mês se você estiver vendo esse vídeo aí no futuro vai ter sempre cupom para vocês lá então não deixe participar também desse grupo de transmissão que eu deixo o link aqui no box de informações para vocês e para fechar a nossa lista de hoje um perfume de Eudora que é uma joia desde o frasco a fragrância o Lira que foi lançado também no ano passado um perfume que vem nesse frasco como eu disse para vocês em formato de joia mesmo como se fosse um como se fosse um diamante lapidado gosto muito da apresentação desse perfume e todo o conceito dele foi para montar mesmo essa ideia de joelheria de exclusividade de luminosidade de coisa que brilha mesmo sabe e esse perfume ele tem um cheirinho de cereja com morango assim meio misturado eu acho a cereja aqui bem mais aparente na minha pele fica muito mais aparente do que essa nota de morango mas tem esse fundinho azedinho sim é uma cereja bem gostosa que tem esse fundo floral também aqui ele é levemente adocicado muita gente compara ele com o Lys da O Boticário mas para quem me acompanha aqui sabe que o Lys é um perfume que ficou demais para mim é um perfume que eu não consigo usar ele me dá um pouco de incômodo já esse aqui ele vai sim na pegada do Lys que vem com essa nota de frutas vermelhas bem aparente no Lys eu já sinto mais a presença de um morango azedinho meio sintético e aqui na minha pele ressalta mais a cereja eu acho esse perfume bem delicado, fresco, jovial traz esse lado da espontaneidade, de alegria sabe de jovialidade, de frescor mesmo esse perfume me traz muito isso é um perfume que me deixa para cima me lembra dias alegres sabe quando você sai com as amigas vai passear no shopping, alguma coisa do estilo esse perfume me traz essa sensação de alegria de coisa para cima de um dia ensolarado apesar dele ser um perfume que também dá para ser usado à noite é só você dar mais uma caprichadinha nas borrifadas ele tem esse lado mais frutado bem mais aparente do que as outras duas opções que eu dei hoje no vídeo então se você gosta dessa pegada mais frutada levemente adocicada que vai ter também aqui esse fundinho de flor bem delicado, bem jovial, bem feminino você pode apostar no Lira da Eudora para mim esse perfume na minha pele tem uma fixação que vai aí de 6 a 7 horas, então eu acho uma fixação maravilhosa não falei dos outros perfumes mas o Ano Furtado é um perfume que na minha pele tem uma fixação também muito boa ele vai em uma média de 7 horas o Luna é o único que peca um pouquinho, pelo menos para mim nesse quesito de fixação ele dura aí no máximo 5 horas na minha pele ele não tem uma fixação tão boa já esses outros dois ficam nessa média de 6, 7 horas que já está maravilhoso essas foram as opções de perfumes que eu quis trazer para vocês hoje de florais que servem tanto para você presentear quanto para ser a sua assinatura se você curtiu esse vídeo deixa seu like compartilha com mais gente para que esse vídeo consiga alcançar mais pessoas e também deixa aqui nos comentários para mim quais são os perfumes que você acha que se encaixariam aqui nessa lista mas eu não falei falei só de perfumes nacionais hoje se vocês quiserem um outro vídeo com perfumes importados também deixem para mim nos comentários que eu trago com toda certeza para mim é sempre um grande prazer ter cada um de vocês aqui vejo vocês nos próximos vídeos fiquem todos com Deus grande beijo e tchau